Dessa importante pesquisa que é o Censo 2022, com muitos dados que traçam um retrato do Brasil. A Giovana Faria acompanhou a divulgação desse levantamento, traz mais informações. Boa tarde pra você, Giovana. Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Pois é, foi divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE, então, os novos dados nessa nova análise do Censo 2022, que conclui que 49 milhões de pessoas no Brasil ainda usavam recursos precários de esgotamento sanitário em todo o país. Segundo, então, o Censo 2022, 317 mil pessoas ainda moram em domicílios que não há banheiros ou sanitários. Em contrapartida, essa proporção de domicílios com acesso à rede de coleta de esgoto aumentou para 62,5% em 2022. Os últimos levantamentos feitos pelo IBGE, em 2000 e também em 2010, tinham as taxas de 44,4% e 52,8%, respectivamente. Então, a gente consegue ver que vem tendo, sim, um aumento, por mais que seja lento, ainda, de fato, há esse crescimento de pessoas que conseguem ter esse acesso a saneamento básico. Os dados do Censo Demográfico 2022 ainda revelam que há duas soluções de esgotamento sanitário mais comuns no Brasil, que são o rede geral ou pluvial e também fossa séptica ou fossa filtro não ligada à rede. Essas duas não são essa principal, né? Essa que seria a ideal. Então, essa solução individual não ligada à rede, mas ela é considerada adequada pelo Plano Nacional de Saneamento Básico e esse tipo de saneamento, ele acaba sendo mais usado em áreas rurais, municípios que acabam não conseguindo ter esse crescimento, né? Essa grande rede de saneamento de esgoto, então, acabam usando essa solução individual. E a pesquisa ainda indica que pretos, pardos e indígenas são os grupos com menores acessos ao saneamento básico. E apesar dos dados mostrarem, né, essa expansão do esgotamento sanitário no país, ainda é uma cobertura inferior à de distribuição de água e também coleta de lixo. Entre os serviços que compõem esse saneamento básico, a coleta de esgoto é o mais difícil, por ter, de fato, um alto custo, como explica o analista de pesquisa Bruno Pérez. Vamos ouvir a palavra dele. Então, a gente tem uma coleta de lixo que está na casa dos 90%, um abastecimento de água que está em torno de um pouco acima de 80% e a coleta de esgoto bem abaixo, em torno de 60%. Ela é mais difícil de ser implementada, é mais cara, né? Em geral, ela é o último desse serviço que chega na população, mas ela tem se expandido entre as operações censitárias, né? Talvez não no ritmo que seria desejado, mas ela tem registrado uma elevação. E a região sudeste foi a que apresentou a maior parcela da população morando em domicílios com a coleta de esgotos. Já a região norte mostrou a menor taxa desse indicador. São Paulo tem a maior cobertura de esgotamento sanitário, enquanto Amapá é o estado com menos casas ligadas à coleta de esgoto. Outro ponto que também foi destacado pelo Censo 2022 é a questão do destino do lixo. 90,9% da população residia em domicílios com coleta direta ou indireta quando os resíduos são coletados por serviço de limpeza ou é necessário que o morador deposite em uma caçamba que vai posteriormente ser colhida por um serviço de limpeza. Os 9,1% restantes recorriam a soluções locais ou individuais para a destinação desse lixo. Então, ele poderia ser queimado ou até mesmo enterrado na própria propriedade, além de pessoas que conseguiram declarar apenas jogar o lixo em terrenos baldios. Então, a gente ainda tem esses dois pontos que ainda precisam ser melhorados. Obrigado, Giovana, pelas informações. Que bom que a gente volta a ter os dados do IBGE, lembrando que eles são essenciais para a gente entender a realidade do Brasil, como falou mais cedo o Renato Meirelles, e também elaborar e adotar políticas públicas para melhorar um país extremamente desigual. 2h15 agora.